Fala galera do canal Seu Eletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico eletrotécnica e eu quero te perguntar Você já passou pela experiência desagradável de ir comprar uma tomada ou um interruptor e não achar o mesmo modelo que você tem instalado? Ou até mesmo quebrar um componente por ser difícil de trocar? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas novidades que vão melhorar e muito as instalações elétricas assista o vídeo até o final, fique comigo! É isso aí pessoal, a primeira coisa a ressaltar é a diversidade de cores dos espelhos das linhas LIS e GIS da Tramontina e o mais legal é que você consegue ajustar a altura dos espelhos nas placas Os módulos estão disponíveis nas cores branco e grafite Você vai contar com 25 módulos diferentes na cor branco e 25 módulos diferentes na cor grafite Esses módulos estão disponíveis, são módulos de tomada para TV, tomada USB, RJ, minuteria, dimmer e muito mais Então pessoal, a gente vai fazer algumas montagens Eu vou retirar os módulos dessas linhas, linha LIS, linha GIS, linha Tablet, linha LUX 2, novamente a linha LIS Vamos retirar os módulos, misturar como se fosse um jogo de bingo e fazer a instalação nessas caixinhas Para quê? Para mostrar que você pode trabalhar com os módulos de uma linha em outra placa Ou de uma linha em outra caixinha Ou seja, essas linhas se conversam Você nunca vai ter problema de faltar módulo para as linhas que você tem na sua casa Retirei todos os módulos, né? A gente vai fazer uma salada com eles E vamos fazer a instalação aqui nas nossas caixinhas Primeiro, começando pela Plastbox O encaixa bem rápido Fica bem firme Fácil de encaixar E você não tem nenhum problema Acabamento show de bola Vamos lá então para os interruptores Mais interruptor Tomada Tá aí, ó Top de linha Temos interruptor Temos aí mais interruptor E para finalizar, mais uma tomada Então você observa que apesar de ter retirado esses módulos De outros conjuntos, outras linhas Eles couberam nessas caixas Ou seja, as linhas LIS, GIS, Tablet, Lux 2, Condulet, LIS Flex e Plastbox Todas elas conversam entre si E os módulos são intercambiáveis Então pessoal, a gente vai falar de algumas particularidades, tá? Nós temos a linha LIS A linha LIS é bem legal O seu espelho possui ajuste de profundidade Justamente quando a caixinha 4x2 é instalada Mais para fora ou para dentro Você consegue ajustar a profundidade do espelho Temos várias cores, né? O legal é que quando você retira o espelho Não tem perigo de encostar nas partes energizadas Justamente porque ele tem essa proteção aqui Também pode ser instalado em drywall E o legal, tá? É que o espelho da linha GIS Cabe na LIS e na LIS cabe na GIS Agora vamos falar da linha GIS A linha GIS também tem esse espelho Com a curvatura para o lado A linha LIS e a curvatura para cima A linha GIS também tem ajuste de profundidade Bem legal Tem várias cores aí do seu espelho E você pode perceber que ela também pode ser instalada em drywall Temos aqui também a linha GIS, tá? Também possui ajuste de profundidade Tem várias cores de espelho E também pode ser instalada em drywall A linha Tablet, o módulo, é fixado diretamente na placa Ela possui aqui Esses detalhes para tampar os parafusos, tá? E ela também pode ser instalada em drywall E tem ajuste de parafuso para deixar a sua caixa niveladinha, né? Temos a linha LUX 2 também Lembrando, tá? Que até agora eu mostrei todas as linhas Que os módulos cabem umas nas outras O módulo também é preso aqui na sua placa Essa aqui os parafusos são aparentes É bem bacana E para finalizar nós temos a linha Área Uma linha Brilho, muito bonita Os interruptores aí são côncavos Bem legal, né? São exclusivos somente para ela Nós temos essas tampinhas que tampam aí os parafusos, né? Inclusive os parafusos tem ajuste para deixar ela nivelada E pode ser instalado em drywall Disponíveis somente na cor branca Aqui está a linha Área Linha Tablet disponível somente na cor branca Linha LUX 2 também disponível na cor branca E vamos ter uma diversidade de cores na linha Liz E também na linha Giz Eu estive pessoalmente lá no laboratório de testes da Tramontina E eu fiquei impressionado com os testes que são feitos Nos interruptores e tomadas Tudo isso é feito para garantir que você vai levar para sua casa Um produto de confiança, segurança E que vai durar muito tempo Falando de segurança Esta linha Liz possui o seu interior bloqueado Para que ninguém tenha acesso a parte energizada Quando, por exemplo, você tirar o espelho para fazer uma pintura Observe que legal essas tomadas Elas tem dupla entrada na parte da conexão Onde a gente pode jampiar os cabos e interligar as duas Assim nós dispensamos emendas e conectores O que você vai precisar é dos cabos de alimentação E também de três cabos para interligar as tomadas É claro, respeitando as cores Eu não sei se você se lembra antigamente Das minuterias que a gente usava nas instalações Eram enormes Muitas vezes ocupavam espaço de dois ou três disjuntores Nos quadros de distribuição Eu tenho certeza que se eu não falasse para você Você não iria perceber Que nós temos uma minuteria instalada aqui Neste módulo Ou seja, uma minuteria modular Junto um interruptor pulsante Em vez de ocupar um espaço gigantesco em quadro Nós temos agora uma linha Em que a minuteria é instalada diretamente na caixinha 4x2 Ou seja, tecnologia e praticidade Que somente a Tramontina tem Quer conhecer mais novidades E ser referência no mercado da elétrica? Clique no link abaixo na descrição do vídeo Onde tem muitas novidades no catálogo da Tramontina Um forte abraço Fiquem com Deus